Então vamos para a nossa questão número 5, ela diz assim, a água H2O e o ácido sulfídrico H2S possuem algumas características em comum, por exemplo, os elementos oxigênio e enxofre pertencem à mesma família da tabela periódica. A molécula de água e a molécula de ácido sulfídrico possuem a mesma geometria, elas são angulares, né gente? Porém, o ponto de fusão de cada um desses dois compostos, água e ácido sulfídrico, na SNTP, é bem distinto. A água é 0 graus e o ácido sulfídrico é menos 85 graus. Vamos para as perguntas? Explique por que o ponto de fusão da água é maior e bem maior, né, 85 graus a mais, do que o ponto de fusão do ácido sulfídrico. Veja lá, amiguinho, a água, ela tem hidrogênio ligado no oxigênio, que tem uma grande diferença de eletronegatividade. Já o ácido sulfídrico, ele tem hidrogênio ligado no enxofre. A diferença de eletronegatividade não é tão grande. Portanto, a água, ela tem a força de interação, ela une as suas moléculas por ligações de hidrogênio. Já o ácido sulfídrico, ele une as suas moléculas, não por ligações de hidrogênio, mas por dipolo-dipolo, que é uma força de interação menos intensa. Então, a nossa resposta, o ponto de fusão e o ponto de ebulição do ácido sulfídrico é menor que a água, ou da água é maior que o ácido sulfídrico, porque as ligações intermoleculares na água, que são as ligações de hidrogênio, são mais intensas, são mais fortes do que no ácido sulfídrico, que são do tipo dipolo-dipolo. Não esqueça que para fazer ligações de hidrogênio, basta que o cara tenha hidrogênio ligado no flúor, no oxigênio ou no nitrogênio. Então, a água faz ligações de hidrogênio, o ácido sulfídrico não faz. Fechou? Essa foi a letra A. Vamos para a letra B? A letra B diz assim, considerando que o primeiro elétron a ser preenchido em um orbital possui spin negativo, veja que essa é uma convenção exclusiva para esse teste, não é sempre assim, mas o teste pediu que o primeiro spin tenha menos meio, e que a distribuição eletrônica do oxigênio é 1s2, 2s2, 2p4, escreva o conjunto dos quatro números quânticos para os quatro elétrons do subnível 2p, que é o subnível mais energético, é o último. Presta atenção lá, então você vai pegar o 2p4, p é um subnível de três orbitais, e vai distribuir os quatro elétrons, seguindo a regra de Hund e a regra de Pauli. Enquanto todo mundo não ganhar o primeiro elétron, ninguém pode ganhar o segundo elétron, por isso vai representar primeiro este, depois este, depois este, e o último elétron é esse. Então, é o primeiro, vamos repetir, segundo, terceiro e quarto elétron. Tudo bem? O número quântico principal é o número da camada de valência, é o número 2. Então, repare que todos eles terão o mesmo número quântico principal, 2. O número quântico secundário, ele diz respeito ao subnível. Quando é S é 0, quando é P é 1, quando é D é 2, quando é F é 3. Como é P, todo mundo vai ser 1, o número quântico secundário, de todos os quatro elétrons. O número quântico magnético, o orbital do meio é 0, para a esquerda negativo, então menos 1, para a direita positivo, então mais 1. Então, lembre-se, o nosso primeiro elétron é menos 1, o nosso segundo elétron é 0, o nosso terceiro elétron é mais 1, e o nosso quarto elétron é menos 1 de novo. Então, ficou lá, menos 1, 0, mais 1 e menos 1. Como a gente tinha convencionado que o primeiro elétron tem spin menos meio, o primeiro, o segundo e o terceiro são menos meio. E o último, só o quarto elétron, que está spin contrário, esse é mais meio. Veja lá, menos meio, menos meio, menos meio e mais meio. Então, isso compôs só a resposta maravilhosa da questão B. Fique ligado, números quânticos é um assunto importante, um assunto bem interessante. Tomara que você tenha ido bem. Amiguinho, um abraço, um beijo, até a próxima. Continue fazendo os nossos simulados, que eles te ajudam muito para você se balizar, para você saber o que você está indo bem, onde é que você está indo mal, e estudar cada vez mais. Vai dar certo. Abração.